irlandVERN better news Olha o comprometimento da faca someone is over there ou quero quebrar a faisa commanded aqui aggg Isso! Nossa! Cinco meio! Parou! Mais meio aqui comigo! Indulona! Mais um meio! Mais um meio! Indulona! Indulona! Os dois! Pega a botalha! Vai! Ah! Ai! Essa vai ser a minha melhor Fica nisso! Ai pai! F***! Ele vai! Ele vai! Ele quer! Não! Ele ganhou ainda! Que beleza! Aqui nem vou bem! Já ganhei no meio, salto! Daí! Tape! Eles foram mil? Um B! Um B! 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 De pôr de pôr de pôr de pôr de pôr de pôr de pôr! Ah nossa! Ai! Ai! Corredor do miado! Muita mira! Nada costas! Nada! Vamos começar a los bagar! Atrás! 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 Com 10 de vidas! Passou! Baguei! Esquerda! Baguei! Tem um embaixo da patela! Direitinha! Direitinha! Em cima! Vou colocar um E aqui! Avançou! Baguei direita! Baguei direita! Aqui! Mais um base! Elevador! 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 De alf! Headshot! 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 Pegou a alf! Escurinho de alf! Perfeito! Alguém é o corredor? Trouxe e meto! Estala pro corredor já! Faz o boost! Abriu por baixo! Elevador! Esquerda também! Muitoration! Nobro! Boa 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 boa! Boa 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 equipe! Eu dei 27 só! Total de 90 aí, 9 de danfe! Tem matemática maa! Tem matemática doicant! Aritmética! Aritmética não pega o capê do no oposto. Pega o garantido! Vem toda aplata! Viola amarel! Pegamos! Roubou. Vamos lá pra cima, aleatória. Tô cega! Tô cega! Tem um cimento, cimento. Eu tava meio, eu tava... Chegou um pouquinho atrás, mas saiu. Passei meio avançado. Falei meio avançado. Falei bom, falei bom. Falei. Falei. Mais dois meios, dois meios. Falei direita. Ah, o Link tá dando bala em level 20, hein, clã. Só tem um bago 16, tá? 16, 19, 19, 20. Chama. Nossa fossa já. Nossa. Uma bala. Eu confio numa bala já cai, hein. Ah, foda-se aí, né. Ih, deu reload. Carregou. Ah, tá cedo que vira, pô. Carregou, mano. Pim. E agora? Não pego. Que fazes agora? Que fazes agora? Você perdeu, Zé. Infelizmente, você perdeu o round, né? Impossível, mano. Faca, pode ser? Não sei. Alguém vai virar. Na faca, vai ser na faca. Não é possível, que ele nem suspeita, velho. TP, TP. Para aí, para aí, para aí, porra. Para aí, porra, para aí, porra. Meio pra caralho, meio pra caralho. Meio, meio, meio. Nossa, mais três de meio, pelo menos. Passou um par, passou um par. Passou um par. Passou um par. Nossa. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Secar, secar. Tem dois, dois, dois. Tem dois, dois, dois. Minha dasa, sim, minha dasa. Foi bem. Que pena. Todo sozinho. Tenho muito cuidado. Continua, cara. Tem um inimigo perto dele. Close em cima. Clearando todos. Oh, meu Deus. Tem A aqui, hein. Tem uns três A ruchando aqui, ó. Será que vai ter um cara marcando aqui? Seguinte, entrando A aqui. Gente, eu estou com medo. Ah, tinha. Que susto, boto. Solo? Pega, pega. Os caras dormem felizes. Solo quer me matar aqui, velho. Ah, dentro, o A já. A. Não. Pegou uma amarelo, zato. B, um D. Amarelo se for uma gaota. Pegou um D. Pegou um voo. Pegou um voo. Pegou uma amarelo. Não sei se tinha rampa. Amarelo, tá amarelo, tá amarelo. Abriu rampa, abriu rampa. Por cima. Por cima atrás. Miado, miado. Opa! . 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 Tem rampa, tem escada, quer dizer, como é que ele passou pela motovic? Ah, não, ele não passou pela motovic, ele foi por baixo, nossa, que filha da desgraça. Dormi no ponto, velho, dormi no ponto. Tá avançando? Sim. Peguei lá, não, tô voltando pra... Voltando no B, tem um elevador, tem um elevador, tem um elevador, tem um elevador, tem um elevador. Meu Deus, nossa senhora. Opa, opa, desconectou, tava sem pilha. Meu Deus. Alô, alô, voltou, voltei, voltei. Ah, pedi tirar o que é outro nesse, né? Pago rampa também, só pedir. Peguei a rampa. Ah, nem fui dentro, você me acertou. Ah, nem. Meu Deus do céu, BR. Beleza. Ó, liberou. O último da gente também. Meu Deus. Mangá perfeita. Voltou lá na escadaria, lá na escadaria, só subiu na escadaria. Bora, bem louco, ó. Vai da direita. Beleza. Ó o mangá. Ó o mangá. Ó o mangá, ó o mangá. Foguei rampa. Foguei... Não vi nada, não vi nada. Virei. Tá com um gapzinho em cima, hein. Ó, puxa agora. Tem o mangá. Tem o mangá. Tem o mangá. Tem o mangá. Corrício na esquerda. Pegamos, pegamos. Acho que tem um na direita aqui ainda, cara. Aí eu valorizei que tô com um de vida. Tá na direita. Peguei da direita. Ah, acabou, 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 acabou. Acabou, acabou, acabou. Vamos aí, cara. Ah, agora acabou. Put um nemeado. É, valorizei. Não dá escada. Tá pegando fogo aí, bicho. Tá pegando fogo aí, bicho. Caralho. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Perfeito, amorito. Se poppin e drop it, she rock it, top it, so stop it Got me deep in my pockets, I'm about to give her my wallet And I'm like Yeah, I'm like, wow She poppin and drop it, she rock it, top it, so stop it Got me deep in my pockets, I'm about to give her my wallet And I'm like Yeah